Olá pessoal, meu nome é Fábio Santos e este é mais um vídeo do Manual do Sobrevivente Não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos aí, se inscreve lá E também aperta lá no sininho para receber as novidades do nosso canal Olá pessoal, como eu prometi no último vídeo que a gente fez a esterilização da cana, a higienização da cana Aqui está a cana já esterilizada, bonitinha, pronta para ser usada Bom pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade àquele vídeo da esterilização da cana Quando a gente esterilizou a cana, agora a gente vai fazer um processo de moenda da cana E agora essa cana nós vamos moer e depois fazer a parte de pasteurização da cana Isso, nós vamos fazer o processo de pasteurização Então vamos moer aqui, fazer um processo de peneiração e depois pasteurização Esse processo é um processo simples e caseiro, não é um processo muito industrial Então vamos começar aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.